Ah, senhores jurados, nesta noite tão especial, em que pela primeira vez eu apresento meu boi brilhante, eu já sou completamente apaixonado, chegou o momento de exaltarmos nosso brato, nossa mensagem deste ano, através da poesia, através de nossa canção, através da criatividade de nossos compositores. Queremos exaltar neste momento um dos principais, se não o principal legado dos povos diastóricos da Amazônia. Tantos povos vieram para cá e trouxeram suas culturas, seus costumes, seus folgueiros. Hoje nós temos nossa identidade cultural, nossa cultura pela qual nós somos tão apaixonados. Senhoras e senhores, neste momento concorrendo ao item de número 13, Doada, Letra e Música. Da inspiração poética dos compositores, Caetano Medeiros, Adam René e Cinglopes. Doada, Etos do Povo, na voz do melhor levantador, a juventude, a afinação, a dicção e a interpretação de Luciano Araújo. Canta meu levantador, concorrendo ao item de número 2, Luciano Araújo, Doada, Letra e Música. E tem 13! A diva da vida é um dom que se aprende Transcende o espaço e o tempo, a origem, o destino e o porto, alimento da alma e do corpo. Fonte criativa de inspiração, ação inquieta do artista, reação de talento patente, fruto maturado e nutriente. Menina, mulher, de alma insurgente. Do indivíduo, a cultura é instrumento, vem do ensino e pensa coletivo. Matéria prima de transformação, cultura é o meio e a solução. É conhecimento, desenvolvimento, é revolução. Cultura que existe, cultura é o meio e a solução. Cultura que existe, reto do povo. Artes que liberta, a alma do povo. Curte louco contente. Tão bandeira, suba e brilha-te. No indivíduo A cultura é instrumento Feito, ensino e pensa Coletivo Matéria-prima De transformação Cultura é o meio E a solução É conhecimento Desenvolvimento É revolução Cultura que existe Retos do povo Arte que liberta A alma do povo Pujante São bandeiras Do Pai brilhante Cultura que existe E é tudo fogo Arte que liberta A alma do povo Pujante São bandeiras Do Pai brilhante A arte e a cultura São marginalizadas E menos pesadas Por quem Deferem armas a livros Porém Resistem e se mantêm Por aqueles e aquelas Que atendam a alma e no coração E delas Fazem bandeiras de luta E resistência Viva a arte Ecos da alma do povo Viva os saberes E fazeres da cultura popular Viva o Pai brilhante O Pai do povo E de Manaus Emocionante Luciano Araújo Afinado Multi-instrumentista O nosso levantador